Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar, vai Pro Belé Léo Jesus é o único caminho Minha vida aqui era muito louca Só voltei correr atrás de avião Mas Jesus entrou no meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Eu era magro, que dava dó Que dava dó Meu palito alistrado, era de uma lista só De uma lista só Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Jesus entrou no deserto Encheu o meu coração Jesus entrou no deserto Encheu o meu coração Sem Jesus Cristo é impossível Se viver nesse mundão Até parece que as pessoas Estão morando no sertão É faca com faca É bala com bala Metralhadoras e canhões Até parece que as faculdades Só tá formando o lampião Só tá formando o lampião Se essa sua Se essa sua, se essa sua Se fosse minha Eu pregava cartaz Eu comprava spray Escrivia-a-a-nelas todas Jesus The only way Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar vai pro Beleléu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar vai pro Beleléu Se essa sua, se essa sua Se essa sua, se essa sua